escape dois tempos né enfim legal né um pouquinho de um pouquinho de retrospectiva e também um pouquinho mostrando aqui a evolução das motocicletas e por falar em evolução é como será então a moto gp em 2027 eu tenho aqui um manual sobre isso vou te contar agora bastante coisa sobre 2027 colocar umas imagens na tela para você já ir acompanhando né e como já não te vimos aqui no canal em outras matérias né está previsto uma profunda remodelação das características da moto gp em 2027 basicamente com as atuais performances geradas pela potência dos motores e pela aerodinâmica a todo vapor o circuito simplesmente atingir o seu limite em termos de segurança construído majoritariamente majoritariamente há várias décadas para velocidades máximas muito mais baixas é difícil imaginar o que aconteceria se uma moto gp perdesse os freios a mais de 360 km por hora né como já aconteceu com o vinhales né lá na áustria há bem pouco tempo atrás né teve aquele acidente também que é inclusive o primeiro vídeo aqui no canal se não me engano o primeiro vídeo no canal é sobre o acidente que quase pegou o rossi né o rossi o vinhales ali né o vídeo está aqui se você perdeu só lembrar vou colocar no card mas procure aí se não é o primeiro é um dos primeiros vídeos do canal é pesquisa lá você vai ver e como não é possível então alargar infinitamente as zonas de escape e como em uma última análise as velocidades máximas não acrescentam muito ao espetáculo pois quem tá assistindo simplesmente não percebe a velocidade né um segundo dois três a mais ou 10 km por hora mais no final lá isso é imperceptível a olho e as autoridades que governam o campeonato do mundo de moto gp dorna sport e rta fim msma estão a trabalhar para um regulamento de 2027 baseado em motores de 850 cilindradas elementos aerodinâmicos menos volumosos e uma proibição de vários dispositivos de redução de suspensão é muita coisa vai mudar em um pouquinho já vou te ver você aqui com a palavra ocorralo sequinelli diretor de tecnologia da modep sobre a relação deslocamento diâmetro do motor né atualmente em 1000 para 81 e muito mais bora lá abre aspas para ele no momento temos um deslocamento máximo de mil centímetros cúbicos com um diâmetro máximo de 81 milímetros o que dá um resultado convincente se você simplesmente reduzir o motor da maneira que as pessoas entendem ou seja reduzir a cilindrada você pode acabar com a mesma potência aumentando as rotações por minuto né mas com um motor menos eficiente o que significa que vai ser difícil de pilotar e menos confiável né então o que estamos fazendo é considerar o down sizing que é a baixa cilindrada e grande potência e o down boring ao mesmo tempo para que o motor 850 cilindradas não apenas perca potência mas se torne o mesmo ou até mesmo mais confiável e seja apenas tão fácil de pilotar quanto o mil cilindradas espero dizer a prova disso é que ao mesmo tempo pensamos também em reduzir o número de trocas de motor por ano portanto estamos confiantes de que os novos parâmetros 850 cilindradas o motor não será mais fraco mas será mais forte em termos de confiabilidade e é verdade você não sabia disso ainda é forte essa força aí para colocar 850 cilindradas da moto gp no passado já tinha 800 e não deu certo você lembra disso você é mais novato talvez você não se lembre né mas olha só valentino rossi certa vez rotulou a era anterior das 800 cilindradas como o maior erro da moto gp em 15 anos em ele disse a 800 é pior simplesmente pior é a mesma motocicleta com menos potência né disse o rossi né o então campeão também culpou o rápido avanço da eletrônica pela falta de grandes batalhas e grandes derrapagens em comparação com a era anterior de 990 cilindradas os motores de mil cilindradas foram desenvolvido foram devidamente desenvolvidos em 2012 mas com um diâmetro máximo de cilindro especificado de 81 milímetros né é entretanto a ascensão da eletrônica ela foi pelo menos interrompida e equalizada pela ECU unificada lá em 2016 no tempo de rossi as 800 cilindradas foram necessárias olha só duas temporadas e meia para que uma corrida fosse vencida por uma ultrapassagem na última volta o que é legal demais né quando rossi mergulhou sob o comando do companheiro de equipe Jorge Lorenzo em Barcelona essa continua sendo uma das vitórias mais memoráveis da moto GP mas foi uma exceção a maioria das corridas de 800 cilindradas foram decididas bem antes da bandeira quadriculada incluindo a lendária disputa Ross Stoner em Laguna Seca lá em 2008 né essa aqui porque eu estou ele caiu também né tem que falar né mas a maioria das corridas realmente né não é surpresa portanto que as sobrancelhas tenham se elevado relativamente ao provável futuro da moto GP nas 850 cilindradas e o sequinelli como você viu não tem nada a temer de uma futura redução na cilindrada do motor e ainda haverá reunião com as equipes ele fala abre aspas o parâmetro que importa é a velocidade média do pistão que são basicamente alguns números constantes versus curso versus RPM se reduzirmos o tamanho o curso provavelmente será próximo do mesmo como agora isso significa que as rotações serão quase as mesmas mas a potência será menor porque a superfície do pistão será menor com uma capacidade menor né 850 cilindradas o principal é que estamos olhando para o motor reduzido de baixo custo então dependendo do acordo final pode ser o motor reduzido em proporção ou mais do que proporcional a relação de âmbito curso que temos atualmente com as regras de mil cilindradas estamos buscando motores mais eficientes que seriam mais relevantes e sustentáveis fecha aspas para ele e tem mais em mas dois outros arquivos estão sobre a mesa para 2027 não é só motor não em com a aerodinâmica aerodinâmica reduzida e remoção total dos sistemas de rebaixamento e suspensão as opiniões sobre esses assuntos são mais divergentes do que as relativas aos motores futuros abre aspas estamos mais longe de um acordo sobre aerodinâmica do que sobre motores por isso é difícil dizer mas nossa proposta básica que ainda não foi aprovada é mais ou menos o mesmo conceito mas com dimensões reduzidas sim às vezes leio leio na internet né eles deveriam se livrar da dinâmica é mas isso não significa nada porque quando algo se move rapidamente no ar é um corpo aerodinâmico portanto não podemos dizer sem aerodinâmica então isso é um absurdo mas então honestamente essa não seria a nossa intenção mesmo que fosse em princípio magicamente possível é mas não é bem assim também né a galera se refere aos excessos que estamos vendo hoje né e não eliminar dinâmica claro que não se elimina a dinâmica aqui ele deu uma viajada né mas enfim seguindo né porque achamos que é uma área fascinante é um desafio técnico a ligações com a produção além disso é uma importante ferramenta de marketing para nós como esporte e para as motos esportivas na estrada portanto há vários motivos pelos quais não queríamos voltar completamente no tempo mesmo que isso fosse possível mas afinal o que poderia ser dito num regulamento no passado tentamos é sem sucesso proibir a aerodinâmica e agora percebemos que esta é uma batalha inútil pelo contrário trata-se de reduzir o seu efeito porque esse efeito é perigoso até certo ponto alguns argumentarão que as motos são mais seguras porque tem limite físico maior com a aerodinâmica a verdade é que se você pegar uma moto aumentar o limite físico dela e andar na mesma velocidade antes fica mais seguro mas se você for mais rápido do que antes acabará caindo em uma velocidade maior e consequentemente será mais perigoso ir longe de mais com a aerodinâmica também leva uma série de efeitos colaterais perigosos como tornar a moto difícil de prever quando você está em turbilhonamento e colocar o pneu dianteiro sobre carga excessiva esse assunto falamos bastante aqui já né hoje o pneu dianteiro gasta muito por causa da carga excessiva de aerodinâmica que tem nele né e aí é um problema ou para a michelin ou para a organizador do campeonato né e essa carga excessiva torna muito difícil manobrar em caso de pânico portanto é necessário encontrar um compromisso mas não somos a favor de uma proibição seja lá o que isso possa significar defendemos limites corretos em termos de desempenho e custo de evolução até esqueci de colocar as imagens aqui deixa eu colocar outras imagens e ali o que é uma moto gp hoje né e aí o tamanhinho do que o tanque de combustível né bem pequenininho o escape para lama as asas tem pouco aqui até tá desmontado né a ktm aí e ali os dispositivos né de levantar moto vamos continuar aqui já finalizando essa matéria e para finalizar então resta o problema dos diferentes dispositivos pelo que entendemos o dispositivo ride height ou rhd né que é o dispositivo conectado à moto que abaixa a extremidade traseira dela saindo das curvas com o objetivo de oferecer dois benefícios principais né que é baixar o centro de gravidade da moto melhorando a aceleração e evitando que a frente da moto levante sobre a aceleração que são os wheelies né então isso está seria pura e simplesmente banido né não poderá mais enquanto o próprio dispositivo roll shot que é usado apenas inicialmente na largada está atualmente na berlinda em qualquer caso toda esta revisão da regulamentação para 2027 assenta um simples objetivo ele finaliza dizendo o objetivo principal é a segurança olha que legal motor aí né e os efeitos colaterais são redução de custos espetáculo e relevância rodoviária o que para mim anda de mãos dadas com confiabilidade todos esses são efeitos colaterais que queremos alcançar junto com a segurança e segurança é basicamente redução de desempenho esperamos que sejam mais lentos nas curvas devido a menor aerodinâmica já que a maioria das quedas acontece ali e possivelmente mais seguro por causa do que talvez estejamos também fazendo no software né na ecu então tá aí as imagens bem bacanas e não esse não é o motor não esse é o esse é o ecu e mais algumas coisinhas né legal né muito show e aí as imagens legais aí para você o que é certo meus amigos temos comentários no chat vamos ver aqui vai voltando aí alô Rodrigues tamo junto Ariel você conhece valeu alô aceito ligado obrigado pela companhia sempre aí hein obrigado por estar sempre presente aqui nas lives compartilha o link aí chamo os amigos Ariel a moto tem previsão a redução para mudar os motores tipo 300 cilindradas não nas categorias menores não apesar que com essa redução que eu acabei de falar para 850 cilindradas cria-se um problema né porque daí teremos a moto 2 com 765 cilindradas e aí como é que fica moto 2 765 e a moto gp 850 seria muito perto né apesar que a moto 2 é bicilíndrica né mas não é pelo menos eu não encontrei nada com relação a redução de motores das outras categorias o aumento daqui a pouco tipo 300 você fala na 250 não isso não ouvi nada e nem de redução na 765 nada nesse sentido temos que aguardar né se vai vai ter isso aí algo assim se vai ficar dessa forma né claro que obviamente a moto gp vai ser muito mais potente do que a triunfo né 765 cilindradas mas com uma cilindrada tão próxima não sei não é moto 2 já é bastante forte né mas enfim mas não não tenho nenhuma informação nesse sentido não vi nada sobre isso se você tiver assistindo tiver algo deixa nos comentários né eu pesquiso bastante eu estudo bastante realmente essa informação não vi nada sobre isso só se fala na moto gp né essa redução para 850 cilindradas que eu acabei de falar nessa matéria moto gp 800 cilindradas pode andar praticamente a mesma coisa de hoje com o tempo é mais leve ea tecnologia avança para isso e a questão da rotação né é 850 na verdade né 850 cilindradas aumenta a rotação né acontece o que o que o que o que o sicnelli falou aqui né aí você consegue mesmo a mesma potência né então não vai ser uma redução muito drástica não com certeza não né vamos aguardar vamos aguardar e ver o que vai acontecer você acompanhou é uma matéria bem legal sobre essas mudanças que pelo que dá para ver né não tá aprovado ainda mais a princípio vai ser isso não tem volta né as mil cilindradas vão virar 850 cilindradas por falar em mil cilindradas quero fazer uma propaganda aqui antes de falar do Jorge Martins e levando nós temos aqui lá no canal uma moto mil cinco cilindradas a venda essa cbr 1000 aí que tá na tela campeã lá de 2007 do mundial superbike ela tá com relação zerada com 80 quilômetros rodados novinha relação 1400 e 1500 reais custou somente a relação inclusive acesse nosso canal encontros e viagens by Ariel tá aqui nos meus canais você vai achar ou pesquise isso que eu falei no no youtube você vai encontrar nessa semana agora eu vou largar o vídeo lá não já já tá lá já tá lá na verdade já coloquei lá o vídeo trocando a relação e aí o amortecedor traseiro dessa moto tá zerado em quem pegar essa moto vai pegar uma motinho pronta para viajar pronta para andar na pista se quiser também sem nada para fazer zerada mesmo motor filé carenagem também então assista lá o vídeo vai sair essa semana é sobre uma viagem que eu fiz com ela para assistir o novo abertura do campeonato gaúcho de moto velocidade em iguaporé foi nesse último fim de semana e o vídeo vai estar aqui não não aqui nesse canal no outro canal em encontros e viagens de moto by Ariel lá vai estar quem sabe eu ponho aqui também né vamos ver mas primeiro lá né o vídeo sobre sobre essa viagem que eu fiz para lá fiz a cobertura completa do evento então a tinta aí a venda 2024 pago moto em meu nome é só transferir e também essa animax aí com sete mil quilômetros zeradinha também no 24 pago nada para fazer zerado nova moto né pneus bombons também aí duas motos para você adquirir próximo assunto falar dessa figura aqui o horror